A violência doméstica é uma realidade no Brasil, principalmente contra a mulher. E no nosso estado, infelizmente, nós somos líderes do ranking das estatísticas. E para combater esse mal da atualidade e mudar esse quadro, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em parceria com a Prefeitura de Vila Velha, lançou o Centro Integrado da Mulher, um lugar em que a mulher agredida pode contar com atendimento médico, psicológico, assistência social e todo atendimento jurídico necessário. Confira essa reportagem. Em solenidade de inauguração, autoridades do Estado do Espírito Santo se reuniram em Vila Velha para o lançamento do Centro Integrado da Mulher, que tem a responsabilidade de atender de forma mais humanizada, rápida e eficaz as mulheres que sofrem algum tipo de agressão. Doutora Hermínia, qual a importância para a Vila Velha, principalmente para o Estado, receber um Centro Integrado da Mulher? A relevância do Centro Integrado é exatamente onde a mulher tem as portas abertas para que ela possa alcançar desde o início da ocorrência até a decisão final, que é o objetivo dela. A mulher vinte de violência doméstica, ela procura uma delegacia da mulher. Depois, ela precisa de uma medida protetiva. Aí ela tem que... só o juiz pode dar a medida protetiva. Aí ela precisa de um advogado, ela vai procurar o advogado. Ela precisa de uma assistência psicossocial. Ela vai ter que procurar o assento. Então, é uma peregrinação. Às vezes, elas desistem no meio do caminho. Aí nós pensamos no sim, que é a forma dela ali, ela ter o teu juiz presente, o promotor presente, ela tem o grupo multidisciplinar presente, a polícia. Enfim, tudo o que ela precisa vai estar no lugar só. Esse problema de violência familiar exige uma ação imediata. O atraso, a amorosidade, já não causará mais nem injustiça, não poderá causar um homicídio, poderá causar uma vítima, uma vítima que sofrerá as mazelas da violência para o resto da vida. Não por acaso, 70% das mulheres assassinadas foram vítimas dos próprios maridos e 50% delas já deram uma queixa antes. Ou seja, está faltando uma ação integrada do Judiciário, do Executivo, do Ministério Público, da Defensoria, dos órgãos de controle da causa da mulher para que uma solução seja dada de forma rápida e, via de consequência, eficiente. Para a gente apoiar qualquer causa social é sempre muito importante. A esfera da mulher, especialmente porque o Estado, a gente está assim muito vigorando numa lista não muito favorável em relação à violência contra a mulher. Estar no Jus Mulher Capixaba, que é um programa maravilhoso, o Tribunal de Justiça, para a gente, é uma honra, muito mais do que um prazer em primeiro lugar. E até porque esse braço hoje inaugurado aqui, que é o CINCA, é a Casa Integrada da Mulher, a gente vai reunir esforços aqui da Defensoria Pública, da Promotoria Pública, das varas especializadas na mulher, da Delegacia de Defesa da Mulher, atendimento médico, psicológico, jurídico, tudo no mesmo lugar, facilitando a vida da mulher que sofreu violência doméstica. E a doutora Hermínia Azuri, nesse comando, nessa gestão do Tribunal de Justiça, que está muito ampla e muito rápida, a gente fica muito feliz, como empresa, participar disso para a gente, é assim, quase uma obrigação, né? Nós do Destaque Empresarial gostaríamos de dar os parabéns à iniciativa dos órgãos públicos em criar mecanismos para diminuir essa realidade tão triste no nosso Estado, ao desembargador Pedro Valsfeu Rosa, que comanda com mãos de ferro o Tribunal de Justiça, a juíza Hermínia Azuri e as empresas que apoiam esses projetos.